15 é Tereza Você bem lembra há quatro anos como era essa cidade Tereza mudou a realidade com sua capacidade, é muito amor de verdade Ela ama Boa Vista, por isso em minha casa ela é bem-vinda Com ela disso eu tenho certeza, será uma caminhada mais linda Boa Vista quer Tereza, Tereza adora Boa Vista É linda a vida em Boa Vista, quando a prefeita é Tereza Vai de 15 com Tereza, por uma cidade mais linda Em frente com muita destreza e muito futuro ainda 15 é Tereza, 15 é Tereza, 15 é Tereza Lutando por nossas verdades, vai conquistando a cidade Essa onda com certeza, é de todos com Tereza Boa Vista quer Tereza, Tereza adora Boa Vista É linda a vida em Boa Vista, quando a prefeita é Tereza Vai de 15 com Tereza, é a onda da verdade Não permita que a maldade, mude essa realidade Vamos pra mais um desafio, que essa onda irá triunfar Vamos todos ajudar, pro trabalho não parar Boa Vista quer Tereza, Tereza adora Boa Vista É linda a vida em Boa Vista, quando a prefeita é Tereza Aperte 15 e confirma, pro trabalho continuar Com Tereza na cabeça, pro avanço não parar Com Tereza na cabeça, pro avanço não parar Com Tereza na cabeça, pro avanço não parar 15 é Tereza